E essa informação pegou todo mundo de surpresa. E se essa contratação acontecer, será uma contratação bombástica, proposta na mesa e um erro imperdoável do árbitro de ontem. Vem comigo, Nação Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo pelo Flamengo. Muito bom dia! Você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, eu vou pedir pra você. Vim aqui embaixo nesse botão, clica nele, é de graça, irmão. Se inscreve no canal, além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, não esquece do seu like, hein? O seu like é muito importante para o nosso trabalho. Vamos pras informações. Ah, você que tá assistindo a gente também na nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, você vai ajudar muito o nosso trabalho. Agora sim, vamos pras informações, tem muita coisa pra gente poder falar nesta quinta-feira, nesta manhã de quinta-feira, um dia depois da vitória do Flamengo por 2x0 em cima do Atlético Paranaense, classificação pra semifinal da Copa do Brasil, mas foi um jogo polêmico, foi um jogo ruim, picotado pela arbitragem. O Braulio da Silva explicou, por exemplo, o motivo que ele expulsou o Gerson e tá deixando o Gerson de fora do primeiro jogo da semifinal aí da Copa do Brasil. Na súmula, o Braulio colocou a seguinte situação, empurrou o peito do adversário com as duas mãos fora do contexto de disputa da bola, no momento em que o jogo estava paralisado. O hábito disse ainda que a atitude provocou um conflito entre as demais atletas. Ô Braulio, você tá de brincadeira, irmão? Você tá de brincadeira? Se todo jogador que empurrasse um ou outro dentro de campo, ia ter que expulsar todo jogo aí, meio time. E outra coisa, o Gerson foi separar, irmão. O Gerson foi separar a confusão. Ele mesmo falou pra você várias vezes dentro de campo que foi separar. Simplesmente, você, pra não perder o controle da partida, que já tinha perdido, saiu aplicando o cartão sem saber o porquê, sem saber o que você tava fazendo. Então, assim, vergonhoso. Você já tirou o João Gomes do ano passado. Você tirou o João Gomes erradamente da semifinal da Copa do Brasil e agora, esse ano, você tira o Gerson. Absurdo o que nós vimos ontem, além da situação do gol mal anulado do Gabigol. Que a linha do Vaia passa aqui no cotovelo do jogador, irmão. Isso não existe. Isso não existe. Então, assim, a diretoria do Flamengo, a diretoria do Flamengo, tem que ir ao STJD, tem que fazer denúncia, tem que cobrar, tem que fazer tudo o que precisa fazer pra isso não acontecer. Porque não aconteceu mais que o Flamengo. Porque é um absurdo os erros grosseiros que vêm acontecendo contra o Flamengo. Poderia ter custado uma classificação pro Flamengo ontem. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre esses erros, sobre esses problemas aí que o Braulio fez e deixou acontecer na partida de ontem. E o Fernandinho ainda ficou de tititi, de chororô. Ah, Fernandinho bateu o jogo inteiro. Você e o Canóbio bateram o jogo inteiro, irmão. Aí quer ficar de tititi e vai falar que o Flamengo ficou fazendo cera. O que vocês fizeram no Maracanã? O que vocês fizeram aqui no Maracanã? O Bento chegou a tomar cartão amarelo por causa de cera. O goleiro, pô. Então o que vocês fizeram? Aí vem falar que o Flamengo fez cera? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Flamengo venceu na partida já. Desde quando saiu aqui do Maracanã. Precisa fazer de cera onde, rapaz? Bom, vamos falar agora sobre coisa boa do jogo. Porque o Gabigol, com o gol que ele fez, chegou a 11 gols em 20 jogos. E é o carrasco aí do Atlético Paranaense. O nosso Gabigol. É isso, irmão. É isso. Tem que... O Flamengo nunca perdeu pro Atlético Paranaense na história da Copa do Brasil, na Arena Baixada. Nunca perdeu. E tá mantido isso aí. Tá mantido. A classificação do Flamengo pra semifinal da Copa do Brasil vai render ao Mengão 9 milhões de reais aos cofres só pela classificação. Então, assim, é pra vocês verem o tamanho da importância de ter vencido ontem, ter se classificado. Foi muito importante, de fato. Agora, o zagueiro Fabrício Bruno tem que ligar o alerta com ele. Ele saiu mancando da Arena lá de Curitiba, da Arena da Baixada. E chegou no Rio de Janeiro. Nós fizemos a cobertura do desembarque do Flamengo. Ele chegou aqui no Rio de Janeiro mancando. Ele tá suspenso do jogo de domingo contra o Fluminense. E aí, ele vai passar por umas avaliações no CT, no Rio do Urubu, melhor, pra poder entender o que é essa situação. Mas que ele tava mancando? Ele tava mancando desde quando saiu lá da Arena da Baixada até aqui no Rio de Janeiro. O Flamengo, o elenco do Flamengo ganha folga amanhã. Na verdade, hoje, né? Amanhã ele se apresenta às 9 da manhã. Então, o elenco relaxando, descansando hoje. Quando for amanhã, sexta-feira, 9 horas da manhã, se reapresentam pra poder se preparar contra o Fluminense, o clássico, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora sobre o mercado da bola. Porque o empresário garantiu que o Alnace, o time do Cristiano Ronaldo e também do Luiz Castro, vai fazer uma oferta pelo Arrascaeta do Flamengo. O André Cury, o agente que intermediou a ida do Arrascaeta, tanto pro Cruzeiro e depois a vinda dele para o Flamengo, garante que o time árabe tem o nome do atleta como plano A na sua lista. O André Cury, ele foi no Charla Podcast e falou o seguinte, abre aspas, tem uma proposta do Alnace, time do Luiz Castro, pelo Arrascaeta do Flamengo. O valor da proposta depende do humor dos caras. O céu é o limite para eles. Mas, irmão, depois que ele falou isso, explodiu aí nas redes sociais de tudo quanto é lugar, todo mundo falando sobre essa situação aí de saída do Arrascaeta. Sai do Flamengo? Não sai? Vai ser uma proposta irrecusável? Como que vai ser isso? O fato é que o Rafa Flamengo entrou em contato lá com o empresário do Arrascaeta, o empresário mesmo do Arrascaeta, o Daniel Fonseca, e ele negou qualquer contato ou proposta pelo jogador neste momento. Segundo o agente, o interesse de outros clubes sempre acontece, mas, por enquanto, não chegou nada de concreto. Então, aí, o Daniel Fonseca esclarecendo essa situação, acho que o Arrascaeta vai despertar interesse sempre. Sempre, de tudo quanto é clube. Quem é que não gostaria de ter o Arrascaeta no seu elenco? Mas, até agora, de acordo com o Daniel Fonseca, não chegou nenhuma proposta oficial pelo jogador. Inclusive, o Arrascaeta é tratado como inegociável no Flamengo e tem contrato até dezembro de 2027. O próprio jogador confirmou aí que tem sondagens, mas que o foco é para permanecer no Flamengo. O Arrascaeta, que é um dos melhores, é o melhor jogador do Flamengo aí, sem sombra de dúvida. Então, essa possível proposta do Alnácia, o Flamengo tem que esperar primeiro chegar, para depois conversar e analisar, e avaliar se vale a pena para o Flamengo ou não a negociação sobre a venda do Arrascaeta. Agora, vamos falar sobre Sérgio Ramos, irmão. Porque essa informação pegou todo mundo de surpresa e a TNT Esporte trouxe mais detalhes sobre essa situação. De acordo com o jornalista Fernando Cris, da The Esporte Rádio, o Flamengo planeja fazer uma nova proposta formal por Sérgio Ramos, zagueiro espanhol. É, meu parceiro. E de acordo com o Fernando Cris, o Flamengo já teria conversado por três oportunidades com o zagueiro espanhol. Lembrando que o Sérgio Ramos tem 37 anos, está sem clube e saiu do Paris Saint-Germain tem pouco tempo e está aí sem clube. E o Flamengo já teria conversado em três oportunidades com o jogador. Claro que o Flamengo teria que negociar a questão de salário. Mas eu quero saber de você. Você acha que o Flamengo deve fazer uma nova proposta oficial pelo Sérgio Ramos? Seria uma boa contratação para o Flamengo? Comenta aqui embaixo. Lembrando que o seu comentário é muito importante para o nosso trabalho. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Muito obrigado por você fazer esse canal crescer cada vez mais e estar sempre acompanhando o nosso trabalho. Pedir para você que chegou até aqui nessa parte do vídeo e não se inscreveu, para você se inscrever aqui embaixo nesse botão. É de graça. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. É muito importante para o nosso trabalho. E você que está assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar também esse vídeo na sua página pessoal. Flamengo, então, é isso. De folga hoje, descansando os atletas, uma folguinha aí merecida para eles. E, cara, o Flamengo não falou em forma de protesto, soltou uma nota dizendo que não ia falar com a imprensa nem na saída da Arena da Baixada nem na chegada aqui no aeroporto do Galeão. Vamos aguardar para ver se vão convocar uma entrevista coletiva e a gente vai estar lá para poder fazer essa cobertura. É isso. Muito obrigado. Mas, tarde, a gente volta com muito mais informações. Comenta bastante o que vocês acharam. Tamo junto. Saudações, rubro-negros.